Se você quer ter resultado usando o poder da lei da atração, você precisa parar de estudar sobre a lei da atração Pode não fazer muito sentido inicialmente, mas eu vou te explicar aqui o que eu quero dizer com isso E eu entendi isso quando a gente conhece algo novo, por exemplo, eu conheci no caso o termo o poder do subconsciente primeiro, através do livro E era algo muito novo e eu ficava assim, poxa, mas que fantástico isso aqui, mas eu preciso aprender mais, eu preciso aprender mais, eu preciso aprender mais E depois eu percebi que eu já tinha entendido exatamente como funcionava, eu já tinha aprendido Só que eu não estava aplicando, os resultados não vinham porque eu não estava aplicando Ou não estava aplicando, então não estava tendo a paciência necessária também É que é algo importante, inclusive qualquer dia eu vou fazer um vídeo exclusivo sobre essa questão de paciência E aí eu percebi, cara, eu preciso parar de estudar e preciso praticar Preciso praticar, porque estudar... Só esperar a moto passar aqui Porque estudar é bom, mas a gente não pode ser um estudante profissional Você não precisa saber de tudo para ter um resultado, definitivamente você não precisa saber de tudo Muitas pessoas que nem sabem que existe lei da atração vivem bem, vivem bem, porque elas aplicam algo Elas aplicam algo Então, e hoje em dia, a informação, existe muita informação E muita informação que às vezes até é diferente uma da outra Se você, por exemplo, vê aqui o meu canal e se você vê um outro canal de uma pessoa que fala algo... Um assunto similar, mas ela tem uma visão diferente, ela tem um jeito de falar diferente Isso causa uma confusão e você não aplica e você não tem um resultado Então, o meu conselho para você é realmente... Quando eu falo parar de estudar, não quer dizer que você... Ah, vamos parar completamente de assistir vídeos sobre isso Não, mas tenha o foco em aplicar, sabe? Então, exemplo, se você passar uma hora por dia estudando sobre a lei da atração Passe a estudar 20 minutos por dia, e os outros 40 minutos Ouça uma reprogramação mental, ouça um áudio de relaxamento, sabe? Faça alguma coisa que faça você sorrir, né? Porque eu conversei sobre isso aí com você nos vídeos passados Que tudo que você está sentindo, você está pedindo Então, se você... Ah, estou estudando, estou estudando Mas se você não pratica o sentir, não adianta de nada, tá? Então, faça isso Se for preciso, diminua o estudo Diminua a leitura de livros Diminua assistir vídeos e pratique É muito simples Para ter resultados é muito simples É mudar o sentimento Inicialmente, quando você muda o sentimento Quando você começa a ter sentimentos bons A lei da atração já começa a acontecer para você Muitas coisas de forma inesperada E para você conseguir aquilo que você quer Você precisa colocar isso na sua mente E é preciso você praticar isso Então, se for necessário Deixe de estudar um pouco E comece a praticar E tenha a paciência Obviamente, para os resultados virem Com ação, obviamente E pode ter certeza Que tudo vai dar certo Tá? Essa é a forma que deu certo para mim E tenho certeza Que vai dar muito certo para você também Faz sentido? Deixe um comentário aqui Deixe um like no vídeo Se não é inscrito no canal ainda Se inscreva Forte abraço Até o próximo vídeo